Música 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 Menina, essa moça aí vem de São Paulo com uma carta pra você. Pra mim? É, de uma escola de lá. Ela tá querendo um emprego. Música 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 Ah, gostei tanto da escola que não saio mais daqui, né, Ana? Fique à vontade, se eu não queria conhecer a Helena, tá aqui ela. Ah, deve ter sido a igreja. Fazia tanto tempo que eu não via uma missa, Deus me recompensou. Deixa eu me apresentar. Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. A Ana me disse que você tem uma carta pra mim? Tenho. Ah, se eu soubesse que ia te encontrar aqui. Bom, eu também não quero te preocupar num domingo, né, que domingo é dia de descanso. Fico até pras professoras. E eu posso voltar o dia que você marcar. Tudo bem. Mas você não quer me adiantar alguma coisa? É uma carta da última escola que eu trabalhei até o final do ano passado, em São Paulo. Você é professora de? Educação física. Ah, olha, um ótimo exemplo dos alunos. Tá em plena forma. Obrigada, eu faço o possível. É, a diretora de lá tá me recomendando o possível. O nome dela é Maria Luísa Sanches. Ah, Malu. Claro que eu conheço. Minha amiga. Pois é. A Malu morou em São Paulo, depois de ficar uns tempos nos Estados Unidos. Agora tá morando em Brasília. Tá lá, toda feliz com o netinho. Hum, é uma ótima notícia. A Malu é muito exigente, o que significa que é uma excelente recomendação à sua. Com licença, gente, eu preciso ver minhas panquecas. Fred, você não vai vir dar um beijo numa das suas professoras prediletas, não? Eu tava agora mesmo falando pra Marcinha que você é um dos meus melhores alunos. Obrigado. É meu beijo. Aliás, dois. Aqui, ó. Eu tô todo molhado. Adoro beijos molhados. Vamos lá. Um aqui, outro aqui. Não exagero não, Raquel. O Fred é realmente um dos meus melhores alunos. E o mais carismático. Conversamos hoje na igreja. Um minutinho só. Mas eu concordo com você sobre o carisma. E tímido. O que num rapaz o faz irresistível. Vamos? Vai se arrumar. Pode. Você tava me esperando ou tava me espionando, hein? Eu tava vendo se alguém aparecia ali na varandinha. Ou tu ou a Ivone. Por que que não me chamou pelo interfone? Eu vim por causa da minha mãe. Pedir desculpa por ela ter vindo aqui falar contigo. Desculpas por quê? Ela não tinha nada que ter vindo. Ela vive se metendo em tudo. Eu entendo. Ela se preocupa com você, Fred. Aliás, não é a única, né? Não tem aquele ditado que diz mães são todas iguais. Só mudam de endereço. Eu não acredito que tenha nenhuma mãe igual a minha, não. Não, mas pode acreditar, porque tem sim. Eu mesma tive uma mãe atenta, cuidadosa. Vivia na minha escola conversando com os professores. Às vezes falava até coisas íntimas minhas lá de casa. Eu ficava morrendo de vergonha. Mas hoje não. Hoje eu acho importante essa integração entre pais e professores. E ela te fez muitas perguntas? Conversamos. Não se preocupa não. Tá tudo bem. Ah, e o nosso programa ontem, hein? Furou. Ah, podemos marcar outro dia. Ah, eu quero. Tô louca pra conhecer o parque da cidade. Ah, é só marcar. Eu te levo, eu prometo. Olha que eu vou cobrar, hein? Você tá indo pra onde? Pra casa. Então, a gente pedala um pedaço juntos, vamos? Vamos. Fiz uma salada pra gente. Inventei um molho nada. Acho que você vai gostar. Ah, já tô indo. Põe copinho de vinho pra você? Boa ideia. Só um pouquinho. Você me acompanha, tá? Bom, vamos saber que você lembra de mim. Mesmo sem querer. Tá indo pra escola? Tô. E tu? Pra onde você me levar? Como assim? Ué, não me chamou? Então, me convida pra alguma coisa. O quê? Qualquer coisa. Eu topo qualquer coisa. Não sei. Pode ser um sorvete? Ai, quer saber a verdade? Eu tava mesmo louca por um bom sorvete. Vambora. Rindo sozinha, Raquel. Vai ter que me contar essa piada. Raquel. Oi. Tem uma coisa pra te falar. Sabe quem me ligou hoje? A Josélia. Aquela moça ruiva que trabalhava lá no nosso prédio em São Paulo. No 302, lembra? Acho que sim. O que que tem? Ela disse que tava no Ibirapuera e deu de cara com o seu ex. Diz que ele tava andando de bicicleta e quando viu que era ela, veio atrás e perguntou por você. Queria saber onde você tava morando, se ela tinha endereço. Eu vou ali, pelo amor de Deus. Você não vai me dizer que... Não, ela não deu. Pode ficar tranquila. Mas ela me ligou pra conversar um pouquinho e me contou. Eu não quero saber dele. Eu não quero notícias. Eu não quero que ele saiba nada da minha vida. Nada. É ele, Ivone. Calma, Raquel. Você tem certeza? É ele. Ele já sabe onde eu moro. Ele já sabe tudo. Calma, mamã. Calma. Não adianta se desesperar. Ele tem meu telefone. Ele tem meu endereço. Ele sabe onde eu trabalho. Só quando ele bater aqui na minha porta, Ivone. Eu vou buscar um convidado pra você. Mas por você eu sou um eterno apaixonado. É guarde. Amor, Marcos. O que eu faço, Ivone? O que eu faço? Bebe. 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 Você acalma. Tem que raciocinar com a cabeça fria. É isso que ele quer. Te deixar assim, nesse estado. Como ele fazia sempre. Mas agora tem uma diferença, Raquel. Ele não tem como entrar aqui se você não quiser. Se ele forçar, chama a polícia. Coloca ele na cadeia. Era isso que você devia ter feito há muito tempo. E ele não tem como entrar. E aí, então... Ivone! O que foi? Carro! Que carro? O que você está falando? O carro dele está aí. Você está brincando. Olha você, Ivone, olha. Mas cuidado para não ser visto. Espera aí, Rafael, calma. Calma, Raquel. Pode ser um carro parecido com o dele. Eu já vi vários na rua. É, eu também já vi vários na rua. Assim que eu vi, eu não sei explicar, Ivone. Eu não sei explicar, mas assim que eu vi o carro, eu senti. Eu senti que é o carro dele. Não dá para ver direito, mas parece que não tem ninguém dentro. O carro ia estar parado aí por quê? Não sei. Não sei, não sei. Eu tenho medo de saber. Eu vou descer. Não, Ivone, não. Eu tenho que descer, Raquel. Você não pode ficar assim, assustada, sem saber se isso não é. Não tem sentido. Eu sinto no ar que ele está por perto. É ele. Fica calma. Eu desço e vejo. Você tem razão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Logo hoje eu estava tão bem. Todo mundo na escola falou. A Helena percebeu. Falou que há quanto tempo não via tão feliz. Espera aí. E não começa a sofrer antes da hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Fala. É dele sim, Raquel. Tem aquele bonequinho pendurado no espelho retrovisor e a chapa é de São Paulo. Tchau, tchau. Não é possível. O porteiro disse que o carro está aí na frente há mais de uma hora. Mas ele não viu quando é que deixaram nem viu ninguém dentro. E aí Eu quero subir, conhecer teu apartamento. Vamos conversar mais um pouco. Namorar. Hoje não, né? Olha, você já sabe onde eu moro, já sabe onde eu trabalho. Uma outra hora nos falamos. Agora. Agora. Me oferece um copo d'água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou lá buscar a sua. Por que tu tá pressa? Você não tá querendo fugir? Não. Eu tô achando que você não tá feliz em me ver. Eu demorei pra aparecer, eu fiz suspense. Eu te provoquei de mil maneras esperando que o nosso reencontro fosse uma festa. Pela tua cara mais parece um funeral. O que que você queria? Já falei. Festa. Alegria. Amor. Se você quiser fugir, põe a mão no pescoço. Sente a colheria. Raquel. Eu vou te encontrar sempre onde você estiver. Agora me dá um beijo de saudade. Não, não tô com vontade. Mas eu não te fiz uma pergunta. Você se lembra da Ivone, não lembra? Lembro. Lembro. Ele vai pegar um copo d'água pra mim? Gelada. Tá esperando o quê? Você precisava tratar a Ivone assim? Ela não é nossa empregada. Tem que obedecer. Gostei do apartamento. Quantos quartos? Dois. Obrigado. Pode ir. Eu não tô vendo foto nenhuma nossa. Sentiram tantas. Onde é que elas estão? Eu ainda não tive tempo de arrumar. Marcos, eu tô cheio de coisas pra fazer. Mostra o apartamento. Ah, eu tô tão curioso. Vem. Eu tô gostando. Naquele outro quarto a gente pode fazer um escritório. um quarto de vestir. Vestir? Meu amor, o que menos a gente precisa de um quarto de vestir. A gente vivia nu. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro com esse calor. A gente pode fazer um quarto de desvestir. Agora chega, né Marcos? Vem embora, por favor. Senta. Vem. O que tá acontecendo? Eu não quero ficar sozinha com você. Vem. 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 Reagindo... Ficando brava só me excita mais. Você sabe disso. Vem embora. Por favor. Vou. Eu vou pro meu hotel Buscar minhas roupas Não Não Marcos As coisas não podem ser assim Marcos, você me Me pegou de surpresa E eu preciso de um tempo Eu preciso de um tempo pra Pra resolver Pra pensar Por favor Eu volto à noite E deixo o jantar Com a minha conta Quero fazer alguma coisinha pra nós dois Como nos bons tempos Que felizmente voltaram Adorei nossa noite Mas quero mais Muito mais Não Não, não Não, hoje não Depois, quando você voltar de São Paulo A gente conversa Me dá mais esse tempo Marcos A gente não pode recomeçar Nada Nada assim Desse jeito Eu não quero Você tá esnobando, meu amor Não Conheceu alguém? Deixou de me amar? Não há nada disso Não é É que o... Traição eu não perdoo E quando eu não perdoa Você sabe o que acontece Quero você, Raquel Mas bem Para com o Marcos Não pode ser assim Para com isso Eu não sou uma máquina Não se pode fazer amor assim Não se pode fazer amor assim Sem carinho Com medo Medo? Pavor! Você me perseguiu Como se quisesse me matar Na rua No supermercado Você queria me assustar mesmo Você queria me deixar em pânico Raquel Se eu te amo Como é que eu podia te matar? Eu tava brincando, meu amor Eu quero um jogo Tentando deixar o nosso reencontro mais excitante Eu não quero mais violência Eu quero uma outra vida Gostar de você Não me obriga A suportar tudo Que a gente já viveu juntos Então você não viveu comigo Nenhum momento bom Nós não fomos felizes nunca Só a violência Sofrimento Nesses oito anos Não é nada disso Não é nada disso Você tá querendo me confundir Você tá querendo mudar Essa vez vai ser diferente Meu amor Abriendo pra mim Não! 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 Eu já disse não! Nem que você me mate Vai embora Eu quero ficar sozinha Vai embora Não pensa que nós vamos ficar assim Eu sou meu conservador Pra assuntos familiares Não acho legal o marido dormir fora de casa Vê se se acostuma logo com a ideia De que eu voltei Raquel Voltei pra ficar Pensei que você não fosse conseguir tirá-lo daqui Hoje eu consegui Só não sei por quanto tempo Vão� Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Roswell, senhores. Tchau. 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 entre na minha sala para fazer acusações infundadas. Eu é que não admito ser tratado dessa maneira. A senhora está dando ouvidos ao que ela está dizendo. E o que ela está dizendo é mentira. A vítima nessa história sou eu. Eu sou o traído. Raquel me engana desde quando ela começou a dar aula nessa escola. Aos olhos de todos, eu sou o monstro. E ela não passa da boa moça, injustiçada e perseguida. Isso é mentira! Baixo, soltão de voz! O senhor está dentro de uma escola, dentro da minha sala, onde entrou sem ser convidado. Se a senhora se preocupa tanto com a sua escola, devia combater e repudiar esse tipo de comportamento aqui dentro. Eu não lhe dou o direito de dizer o que eu devo fazer dentro da minha própria escola. A senhora percebe a gravidade, tem noção da gravidade do que nós estamos falando. Eu não vou discutir com o senhor em cima de acusações infundadas. Eu venho aqui dizer que a minha mulher está me traindo com um aluno da escola que a senhora dirige e a senhora me diz que as minhas acusações são infundadas. Acha que eu estou inventando? Acha que é fácil para mim? Acha que é fácil para algum homem admitir que está sendo traído pela própria mulher? Não é a primeira vez. Eu estou sendo traído pela segunda vez. A senhora pode imaginar o que isso significa. A marca. A mágoa que isso causa. Duas vezes, professora. Duas vezes. Mentira! Você já contou a história do galo de São Paulo, Raquel? Para com isso, Marcos. Sai daqui! Mas então eu vou contar. Não, por favor. Eu não quero mais ouvir nada do senhor. Por favor, sai da minha sala. Tudo bem, eu saio. Se a senhora prefere assim, eu saio. Mas eu vou sair para denunciar o envolvimento amoroso de uma professora de educação física com o seu jovem aluno menor de idade. Eu vou falar com a mãe do garoto. Eu vou aos jornais. Eu vou fazer um escalo. Aí sim, a senhora vai ter que se preocupar muito com a sua escola. Porque depois disso tudo, eu quero ver ficar um aluno aqui dentro. Marcos, chega. Chega. Sai de cima de mim. Eu comprei um presente para você. Uma joia linda. Deixa eu te mostrar. Deixa. Para. Marcos. Para. Não. Não, não faz isso. Não. Marcos, se você tocar em mim, eu chamo a polícia agora. Não vai me importar mais nada. Nem a escola, nem o Fred, nem mais ninguém. Eu chamo a polícia e te coloco na cadeia. Se você soubesse como eu estou preocupado com isso. Como eu estou morrendo de medo. Não, Marcos, não. Mas, senhora, você aprende de uma vez por todas. Como deve se comportar comigo? Não. Diante do seu homem, que é capaz de dar a vida por você. Para. Para. Não, por favor, não faz isso. Isso dói mais em mim do que em você. Se eu faço isso, é para o seu perigo. Para. Para. Raquel, Raquelzinha, mas eu estou conseguindo me despedirar. Vai para o inferno. Raquel, eu não peguei a você. O que aconteceu, minha senhora? Eu quero sair daqui. Me deixa sair daqui. Onde é que é a escada? É por ali. Eu não peguei a você. Raquelzinha! Tudo bem? Aconteceu alguma coisa, seu Marcos? Você é o rapaz que me serve o café. Eu não tinha reconhecido. Não, não aconteceu nada. Aqui, não se preocupa. É só mais um caso de uma mulher chumenta cobrando do marido. Não, é uma falta. Aqui, eu... E olha só. Para você comprar uma cerveja. É? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Raquel... Raquel, Raquelzinha. Raquelzinha. Meu amor! Ela... Ela... Fred! Pelo amor de Deus! Ainda bem que encontrei você aqui! O que aconteceu? É ele! Ele tá vindo atrás de mim! Não é nada do que você tá pensando em esse encontro, Fred! Ele me chantageou, ele me ameaçou! Ele te bateu? Ele tava vindo atrás de mim, eu acho que ele desistiu! Ele deve estar me esperando em algum lugar! Raquel, para! Me explica o que aconteceu! O que tu fez se encontrar com ele? Ele vai arruinar a sua vida e a minha também! Eu tenho que ir embora daqui, Fred! Eu preciso sair daqui! O seu pai e sua mãe não podem me ver aqui, senão vai piorar ainda a situação! Se cuida! Raquel! Fred? Era aquela professora gostosa? Bom... Eu vou no banheiro e depois nós vamos embora, viu? Sua mãe me encheu a paciência suficiente por um ano! É... Ela não tá nada bem! Nada bem, nada, nada... Foi tomar um ar, depois ela volta... É... É muito triste quando alguém da família tá assim... À beira da morte! Muito triste! É 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 muito triste! Agora vai ficar mais difícil resolver essa história com o Marcos, né? A cabeça da Helena deve estar a mil. Ai, espero que ele me dê uma trégua também. Ai, queria tanto que o Marcos se envolvesse com alguém. Sabe, que ele se apaixonasse, me tirasse da cabeça dele. E que mulher vai se envolver com um homem igual aquele? Ué, e vem escrito na testa dele o que ele é, Ivone. O Marcos tem seu encanto, tem seu charme. Ele sabe seduzir uma mulher. Ai, sinceramente, eu queria que ele se apaixonasse, que ele vivesse um novo amor. Coitada dessa mulher. Quem sabe não pudesse ser diferente. Quem sabe ele até pudesse mudar. Você tem muita ilusão, né? Aquele ali não tem jeito. Pra ele só tem duas saídas. A cadeia ou um paletor de madeira. Ai, que horror, Ivone. É o interfone, vai ver quem é. É o Fred. Tá lá embaixo. Quer subir. Já falei pra ele ficar afastado. Que coisa! O que que eu faço? Deixa ele subir, né? Você tá facilitando, Raquel. Vou impedir o menino de vir aqui? Já falei, já pedi, já aconselhei. Agora não posso botar ele daqui pra fora, Ivone. Você tá arrumando mais sá não pra se coçar. Deixa que eu atento. Oi, Raquel. Oi, Fred. Entra. Oi, Ivone. Já te pedi tantas vezes, né, Fred? Hoje mesmo, na piscina, eu falei pra você não vir aqui. Pra você não passar nem na porta da minha casa até eu resolver esse problema com o Marcos. Hoje eu sei. Mas é que me bateu uma saudade. Que saudade, Fred. Tivemos juntos, nadamos juntos. Olha, lá na escola, tudo bem. Lá é mais fácil. Você pode estar. Eu também posso estar. Mas hoje, por exemplo, eu nem sabia que eu ia encontrar você. Agora aqui em casa, Fred. Bom, eu tava jantando. Você já jantou? Não. Quer me acompanhar? É uma comidinha light. Salada, frango grelhado. Tudo bem. Pega um prato pra ele, Ivone, por favor. Senta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou terminar de arrumar a cozinha. Obrigada, Ivone. Sabe que todas as vezes que eu penso em você, você tá assim, de cabelo molhado? Deve ser porque eu vivo entrando e saindo da piscina, né? Gosta de aspargos? Não me olha assim, Fred. Não gosta? Não é isso, né? Minha vontade é de passar o dia todo do teu lado. Olhando você, protegendo você, cuidando de você. Fred. Eu gosto de você, Raquel. Fred, eu já... Eu já te disse isso tantas vezes. Quando é que tu vai parar de fingir que não entende o que eu digo? Eu não paro de pensar em você. Você não sai da minha cabeça, Raquel. Hoje, quando você saiu lá da escola, eu voltei pra casa andando pensando em você. Você sabe o que eu tô sentindo. É claro que eu sei o que você tá sentindo, Fred. Mas é que eu acho... Fred, você é muito jovem. Você não devia... Olha, há tantas meninas da sua idade... Mas é de você que eu gosto, Raquel. Mas eu não posso me envolver com você, Fred. Eu não posso. E se eu seria confirmar o que o Marcos tá me acusando? De que eu tenho um caso com você? Nós dois sabemos que isso não é verdade. Não interessa, Marcos. Esquece esse Marcos. Tô falando de mim. De você. De nós dois. Não dá, Fred. Não dá. Não dá pra esquecer um dos. Não dá pra fingir que isso não tem consequência. Meu Deus, eu não sou mais uma menina, uma adolescente que não mede os seus atos. Fred, eu sou uma mulher e você é um menino. Eu sou um homem, Raquel. Você é uma mulher. É isso que interessa. Fred, eu... Será que você vai fazer uma festinha de aniversário e nem me convidou? Nem por gentileza? Não, não vai ter festinha nenhuma. Sou só eu e a Ivone. Marcos, ninguém sabe que é meu aniversário. Nem lá na escola, ninguém sabe que é meu aniversário. Ninguém. Ninguém. Faixa na sala. Docinhos e salgadinhos pra... Ninguém. Marcos, eu juro. Olha, isso é coisa da Ivone. A Ivone fez de brincadeira pra... Pra mexer comigo. Isso é coisa dela. Eu quero ser convidado. Não. Como não? Por que só vocês duas? Seremos três. Vai ser tão mais divertido. Eu quero você fora daqui. Você invadiu o meu apartamento. Onde é que tá a Ivone? Deve estar preparando a festinha. Sai daqui, Marcos. Eu não tô brincando. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Sai. Quanta saudades, meu amor. Eu nem quase nem durmo. Eu nem como. Eu demagreci, olha só. De amor. De paixão. De tanto pensar em você. Eu precisava te ver. Eu precisava vir. Eu precisava estar perto de você. Eu não sou hoje. Dia do seu aniversário. Por favor, me deixe em paz. Como é que você pode ter prazer em ficar perto de mim se eu não sinto nada? Se eu não sinto mais nada por você? Fácil? 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 Ele insiste Ele não acredita que você não esteja Porque com certeza conhece todos os seus passos Não, não Ele deve estar ligando Para me cumprimentar só isso Então ele sabe que é teu aniversário Você não disse que ninguém sabia? Algumas pessoas sabem, Marcos Mas não vem ninguém aqui, eu não convidei ninguém Tudo bem Eu vou fingir que acredito Mas eu também quero comemorar o teu aniversário Vem O que é que você quer? Você Amar você Aquela Se você não esteve com ninguém Desde a última vez Você deve estar subindo pelas paredes, hein? Cheia de desejo Eu tô Pode acreditar Nenhuma mulher Nenhuma Tocou em mim Ou foi tocada por mim Porque nenhuma mulher Não existe nenhuma mulher Que possa tomar o seu lugar Vem Muito bem Talvez muitas pessoas apareçam aqui Para me cumprimentar pela data de hoje Todos os professores Todos os alunos E eu te pergunto O que é que você tem a ver com isso? O aniversário é meu Esse apartamento é meu A vida é minha Eu quero você Sai daqui! Eu te odeio Eu tenho nojo de você Eu tenho nojo do seu corpo Nojo dos seus beijos Sai daqui! Ai! 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 рей! Eu não estou me sentindo bem, Helena. Força, Raquel. Todas as pessoas que estão aqui estão na mesma situação que você. Força. A barra aqui é muito pesada, eu tenho que ter estômago aí. Boa noite. Boa noite. Quem aqui posso ajudar? É... Eu... Eu... Eu quero fazer uma demôncia. O meu... Eu fui agredida pelo meu marido. A senhora desculpa, ela está muito nervosa. Não se preocupe. Os policiais são capacitados para lhe dar um atendimento especializado. A senhora não vai sofrer nenhum constrangimento. Pode me dar a sua carteira de identidade, por favor? Ele está aqui fora, Helena. Esse, esse eu deixo aqui. 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 Obrigada. A senhora sabe que, além do atendimento policial, nós temos aqui ao lado o SIA, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que dá assistência jurídica e psicossocial à mulher. Assim que puder, a senhora deve ir até lá. Pronto. Aguarde um momento. Eu vou entregar a sua guia a uma policial para fazer o registro da ocorrência. Daqui a pouco a senhora vai ser chamada. Obrigada. Obrigada. Então, como é que foi? Mandaram esperar. Eu fico me perguntando como que eu deixei essa situação chegar nesse ponto, Helena. Como? Não sei, Raquel. Eu não sei como é que você e algumas mulheres se estejam submetendo a uma situação como essa. Mas, olha, o importante é que você reagiu. Tarde. É verdade. Mas reagiu. Senhora Raquel, de Almeida Trindade. Pode sentar. A senhora é aparente? Eu sou amiga. Vamos fazer o registro da ocorrência, mas para isso eu preciso que a senhora me conte o que aconteceu. Bom... Hoje, eu fui agredida pelo meu... Eu fui espancada pelo homem que viveu comigo durante oito anos. Mas agora nós estamos separados. Foi a primeira vez que ele agrediu a senhora? Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. A senhora pode me contar? Isso já vem acontecendo há muitos anos. Ele é um homem muito ciumento. E se torna muito, muito violento quando ele é contrariado. Apesar de, na maioria das vezes, ele se mostrar muito gentil com as outras pessoas, comigo ele se transforma. Eu me lembro muito bem A primeira vez que isso aconteceu. Nós morávamos em São Paulo. Tínhamos ido a uma festa. E quando voltamos... Ele tem uma festa. Ele tem uma festa. Ele tem uma festa. Para lá em cima. Para lá em cima. Eu disse... Eu disse que se ela não fosse minha, ela não seria de mais ninguém. Pelo amor de Deus, Marcos, deixa eu descer. A gente conversa, a gente resolve, mas... Deixa a Raquel fora disso! Fora disso! Fora disso! Ela é o pivô da história! Pivô, pivô... Já leu algum livro policial? O pivô é o personagem central da história. Sem o pivô, a história não tem graça. Ela é o motivo. A base. Sem a Raquel, a gente não tem mais nada para fazer. Sem Sem o que fazer! A raquel... E assim... O que veio contra ele? Vamos! 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 Não, 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 não! Não, não, não! 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 Ai! Ai! Amém! É o nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não há necessidade de discursos. O Fred não gostaria. Todos aqui estão sofrendo muito. E qualquer palavra que se diga, por melhor, mais bonita, mais apropriada que seja, ainda assim, não significará nada perto da nossa dor. O Fred... O Fred me ensinou a amar os livros, a poesia. Ele dizia que os livros são os nossos melhores amigos, que acompanham a gente a vida inteira, a nos dar o que sabem, a nos enriquecer sem nada pedir. O Fred... O Fred amava tudo o que era bonito, bom. Essa semana, eu decorei um poema do Fernando Pessoa para dizer para o Fred porque eu gostava de agradar a ele. Na verdade, eu amava o Fred. Para você, Fred. Para você, sorrir. Onde quer que você esteja. Coroaia-me de rosas. Coroaia-me de rosas. Coroaia-me de rosas. Rosas que se apagam. Enfronte a apagar-se tão cedo. Coroaia-me de rosas. 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 Deveríamos estar chamando aqui o orador escolhido para falar em nome da turma. Infelizmente, como vocês sabem, o Fred não está mais aqui entre nós. A pedido da mãe dele e de toda a turma, a professora Raquel vai representá-lo recebendo a medalha de honra da escola. Obrigada. Representar o Fred me deixa muito feliz. Muito mais do que vocês possam imaginar. Ele não chegou a escrever tudo o que ele pretendia dizer aqui, essa noite. Deixou apenas o início e agora eu vou ler para vocês. É impossível não lembrar hoje do primeiro dia que entrei na Ribeiro Alves. Lembro que minha mãe fazia questão que eu estudasse lá, por ser uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. Mas o que me encantava mesmo, todas as vezes que eu passava lá na frente, era a piscina. Enorme. Confesso que durante muito tempo eu ia à escola com a única intenção de cair naquela piscina e nadar. Durante todos esses anos, muitos me achavam tímido, distante, esquisito. Na verdade, eu sou um cara reservado. E foi ali, na Ribeiro Alves, entre alunos, funcionários e professores, que eu me tornei parte do que sou. Ele deixou apenas essas linhas, mas elas são suficientes para que todos nós lembremos dele com afeto. O Fred foi a pessoa mais determinada, mais doce, mais próxima, mais verdadeira que eu conheci em toda a minha vida. E eu posso falar isso com certeza, porque eu vivi com esse menino uma linda história de amor. E eu tenho aqui, aqui dentro de mim, o fruto desse amor. Pra mim, o Fred deixou mais do que saudade, mais do que boas lembranças. E deixou um filho. Obrigada.